Música Quero proclamar o resultado 20 votos sim, 11 votos não, uma abstenção Está aprovado o relatório da senadora Elisiane Gama Música Hoje então nós fizemos a entrega do relatório Ao ministro Alexandre de Moraes Que preside vários inquéritos Que estão no mesmo alinhamento Do que foi o foco central da CPMI Foi uma reunião muito importante O ministro Alexandre de Moraes Na verdade se comprometeu Ao receber de fato toda essa documentação Esse conjunto, na verdade Esse acervo probatório Fazer a juntada a inquéritos Que estão em curso hoje Pelo Supremo Tribunal Federal E no qual ele preside Fez questão inclusive de destacar Entre os vários inquéritos Dezenas na verdade de inquéritos Hoje que ele preside Dentre eles aí O que trata por exemplo Das milícias digitais Das fake news Dos executores e financiadores Que são dois outros inquéritos E também do núcleo político Que aliás Que aliás no nosso plano de trabalho Também bate Essas três linhas de atuação Que é a linha de financiadores Das autorias intelectuais E também dos executores Que nós então trabalhamos De uma forma muito intensa No nosso relatório final Então o recebimento Por parte dos ministros Nos trouxe na verdade A certeza de que O conjunto de dados De informações Que nós catalogamos Ao longo dos últimos cinco meses Foram dados robustos E consistentes E que darão aí Uma relativa contribuição Uma investigação em curso hoje Por parte do Supremo Tribunal Federal Para além das mil e trezentas e trinta e uma páginas Que nós entregamos aqui no relatório Nós também temos um conjunto De informações digitalizadas Que chega aí A uma capacidade de sete teras Que é a carga De informações A partir dos inquéritos Ou melhor dizendo A partir dos relatórios A partir dos depoimentos E de todo o conjunto De informações Resultado das quebras De sigilos fiscais Telefônicos Telemáticos E de depoimentos Que nós colhemos Durante esses cinco meses De CPI Bom dia senhoras e senhores Hoje é dois de janeiro De dois mil E vinte e três Feliz ano novo Para todas e para todos Que acompanham o blog da cidadania E você acaba de ver O momento final Da CPI do oito de janeiro A comissão parlamentar A mista de inquérito Que investigou Os atos golpistas E terroristas Perpetrados Em oito de janeiro Do ano passado E que levaram A prisão De mais de mil Bolsonaristas E muitos deles Já condenados A penas Que vão De doze A dezessete Anos de prisão Recentemente Na verdade No fim de semana No fim da semana passada O que ocorreu Foi o Iniciamento E o julgamento O início do julgamento De um dos financiadores Do primeiro Dos vários financiadores Dos atos golpistas E o pedido Do ministério público De penas Para ele É de Trinta anos De prisão Apesar De todo Esse esforço Do poder judiciário Em especial Do ministro Alexandre de Moraes Que realmente Se destacou E da própria Senadora Elisiane Gama Pelo Maranhão Que se destacou Como relatora Da CPI Partiu dela E de sua equipe De uma ampla equipe O relatório final Da CPI Na verdade A CPMI Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Do 8 de janeiro Apesar de tudo isso Elisiane Vê A democracia Brasileira Ainda Risco Ainda Em risco Ela diz Que a risco De atentar Contra a democracia Sempre existe A relatora Da CPMI Do 8 de janeiro Afirma Que rigor Na apuração Dos fatos E punição Dos culpados Podem contribuir Para inibir Novas iniciativas Mas não garante Nada disso Garante Que eles Não tentarão De novo A relatora Da comissão Parlamentar Mista de Inquérito Do congresso Nacional Que investigou Os atos Golpistas De 8 de janeiro A senadora Elisiane Gama Do PSD Do Maranhão Disse Que tudo Que ocorreu Não passa fácil O corte Foi profundo A cicatrização É lenta Enfatizou Na relatoria Do colegiado A parlamentar Foi alvo Dos mais Duros Ataques Da oposição De ofensas Ao desrespeito Da misoginia Ao preconceito Por ela ser mulher E pela sua Etnia A seguir Você vai ver Alguns trechos De uma entrevista Que ela concedeu Ao jornal Correio Brasilense A pergunta Quase um ano Depois de 8 de janeiro Como a senhora Avalia tudo O que ocorreu Após aqueles Atos Antidemocráticos Ela responde A sociedade brasileira Condenou Veementemente Os ataques Contra as sedes Dos poderes Da república Atos esses Que causaram Repugnância Perplexidade E foram além Nos colocaram Em situação De vigilância Constante Para a defesa Da democracia O corte Foi profundo A cicatrização É lenta Mas o remédio Que as instituições Executivo Legislativo E judiciário Usaram Tem causado Boas reações Pergunta O que pode dizer A respeito Do trabalho Da CPMI A CPMI Do 8 de janeiro Em seu relatório Final Deu respostas Contundentes Para o episódio O documento Com suas 1.331 páginas É fruto De uma Investigação Robusta Além de ter sido Construído A partir De uma série De documentos Oficiais E depoimentos Como resultado Propusemos O indiciamento Do ex-presidente Da república Jair Bolsonaro Em primeiro lugar Como primeiro indiciado E de outras 60 pessoas Que se Acumpliciaram A ele Considera Que a democracia Ainda corre riscos O risco De atentar Contra o estado Democrático De direitos Sempre existe Mas o rigor Na apuração Dos fatos E a consequente Punição Dos responsáveis Podem contribuir Significativamente Para inibir Atos De tais Proporções E aí Está o X Da questão Minha amiga Meu amigo O fato É que Se não houver Punições Inclusive Do principal Ator De tudo aquilo Que aconteceu O ex-presidente Da república Jair Bolsonaro A impunidade Dele E a impunidade Dos que Com ele Participaram Da intentona Golpista De 8 de janeiro Isso vai fazer Com que Haja Estímulo A que novos Atos Dessa natureza Aconteçam No nosso país E um golpe De estado Tem como Consequência direta Uma ditadura E nas ditaduras Ninguém ganha Além do ditador Nem aqueles Que apoiaram Os pretensos Ditadores Pensando Que iriam lucrar A história Mostra isso Um dos exemplos É o jornalista Carlos Lacerda Que Apoiou O golpe De 1964 E depois Acabou Sendo Vítima Desse Mesmo Golpe Dos Generais Aos quais Ele prestou Vassalagem E serviços Para concretizar Aquela ditadura Senhoras e senhores Eu agradeço A atenção E deixo Meu melhor abraço Para todo mundo Olá Eu sou Eduardo Guimarães E este é o blog Da cidadania E foi graças a você Que o blog da cidadania Chegou a meio milhão De inscritos Mas a luta continua Vamos levar a tantos Quantos possamos Os fatos Como eles são E a verdade Como ela é Por isso Inscreva-se no canal Acione o sininho Das notificações E deixe O seu like E deixe